Oi pessoal, quero trabalhar com vocês um assunto que é bem importante na termodinâmica, que é o trabalho de compressão e de expansão de um sistema, certo? Por exemplo, um gás. Então, quando a gente fala em trabalho, certo? É, obviamente, uma energia que é dispendida por alguém e que, portanto, é transferida para um outro sistema. Eu acho que, talvez, muitos de vocês já tenham brincado alguma vez com uma seringa sem agulha, uma seringa de plástico, em que você, ao tampar com o dedo a saída do ar e você desloca o êmbolo, você faz uma certa força para comprimir. E quanto mais você comprime, maior é a pressão ali dentro, então mais difícil de tu fazer o êmbolo avançar para comprimir ainda mais. Então, aí, nós estamos falando de uma situação em que tu realiza trabalho para comprimir o gás, certo? A gente poderia representar com essas figuras aqui, esquematicamente, um gás. Ele, no primeiro momento, o gás está mais em maior volume, certo? Ele está nesse recipiente aqui, num cilindro. E a pressão que é exercida sobre ele, eu, para tornar mais visual, coloquei aqui um tijolinho de metal, um pedacinho de ferro, um peso de ferro. E, à medida em que eu vou comprimindo o meu gás, o volume diminui, e isso exige de mim um peso cada vez maior, uma pressão aplicada cada vez maior. O ponto é, à medida em que essa força exercida vai apontando aqui para baixo, certo? Você vai deslocando esse peso, você vai deslocando esse êmbolo e vai descendo, então, cada vez mais. Você está realizando um trabalho de compressão. E essa energia que tu gastou, pode, se tu estiver realizando o processo sem perdas, sem criar entropia por atrito, alguma coisa assim, toda a energia que tu gastou, ela foi dada para o gás que está dentro do cilindro, certo? Então, como é que a gente calcula esse trabalho? Eu vou simbolizar com a letra W, o trabalho, e nesse caso aqui, na compressão, na compressão, eu digo que o valor do trabalho, do ponto de vista do gás, ele é positivo, certo? Por que eu digo isso? Porque o meu gás está recebendo energia, certo? Então, se ele tinha aqui, digamos, no início, uma energia, sei lá, vamos dizer que a energia é de mil joules. Eu estou inventando esse valor, certo? Aqui, algum trabalho já foi realizado, e então, a energia foi transferida para dentro do meu gás. Então, talvez aqui seja mil e cem joules. E, continuando, talvez aqui, mil e trezentos joules, certo? Porque aqui nós temos uma pressão maior sendo realizada nesse último trecho. Então, você percebe que houve aqui um trabalho total de trezentos joules, certo? A pessoa do lado de fora que realizou esse trabalho perdeu trezentos joules, né? E o gás, a gente diz que o gás tem trezentos joules a mais nesse momento aqui no final, pelo menos com relação ao trabalho, né? Que foi energia ganha, tranquilo? Bom, nesse caso aqui, como o peso, né? Como a pressão que é aplicada, ela é variável, é mais difícil de calcular exatamente qual foi o trabalho. Mas, pelo menos o sinal algébrico a gente já tem, né? Que na compressão o trabalho é positivo, certo? Ou seja, isso quer dizer que energia é recebida pelo sistema, pelo gás que nós temos aqui nesse momento. E quando, em compensação, quando há uma expansão e expansão contra uma pressão externa, então, o que que tem o teu trabalho é de que sinal algébrico? O trabalho é negativo, certo? Então, é isso aqui, é importante a gente compreender. O trabalho é negativo porque, imagina o processo que a gente acabou de considerar correndo no sentido oposto. A gente começa com o sistema mais comprimido e a gente vai subir o êmbolo, aliviando aqui a pressão aplicada. O que acontece? O gás começa a empurrar para cima e aumentar o seu volume. Então, está tendo uma expansão. Então, é isso, né? Você, o teu gás está empurrando alguma coisa, o teu gás está realizando o trabalho e, com isso, ele perde energia. Então, se o processo foi realizado de maneira reversível, isto é, sem criar entropia, atrito ou coisas do gênero, Então, 300 joules vão ser perdidos pelo gás ao retornar à situação inicial aqui, certo? Então, tá. Gente, como eu estava falando, como a pressão aplicada é variável, fica mais difícil de fazer os cálculos. Existem, felizmente, situações em que a pressão é constante, a pressão aplicada é constante, e uma situação em que isso pode ser visualizado é quando um gás está sendo liquefeito por meio de uma pressão aplicada. Então, aqui eu coloquei o mesmo peso em todos os desenhos, certo? O que está acontecendo? À medida em que o material gasoso é comprimido, você acaba formando aqui um material, uma fase líquida no fundo do recipiente, certo? A pressão, em todos os momentos, a pressão, que é igual a, mais ou menos, basicamente é igual à pressão externa aplicada pelo peso de metal e pela atmosfera, certo? É uma constante. Tá legal? É um valor constante. E aí, gente, o trabalho, o trabalho, né, pela física, ele é calculado de que maneira? Os físicos nos ensinam a calcular o trabalho como uma força vezes um deslocamento, certo? Vou chamar de x, uma distância x, certo? Nesse caso que nós estamos observando, você poderia pensar que x é a distância percorrida, né, pelo deslocamento vertical, vamos dizer que partiu daqui e desceu até aqui, né, entre todos esses desenhos, teve uma distância x percorrida, certo? E a força é a força peso do ferro que está colocado em cima. Pois é, só que a gente gostaria de trabalhar com volumes e pressões. Tem algum jeito de fazer essa mudança de variáveis? Sim, na verdade é bem tranquilo. No lugar desse x que eu desenhei aqui, vamos pensar o seguinte, vamos pensar na variação de volume, certo? Eu vou cortar aqui uma fatia, percebe que essa região toda aqui que eu estou pintando representa a variação de volume do meu sistema, certo? Então, qual é a relação entre o comprimento x e a variação de volume, né, o deslocamento x e a variação de volume? Vocês percebem que x vezes a área da seção transversal do cilindro é esse segmento com o volume ΔV, certo? Então, eu posso escrever aqui embaixo x vezes a área é igual à variação de volume. Por outro lado, tem a questão da força. Essa força que é gerada por esse peso de ferro, ela está aplicada aonde? Está aplicada em cima de uma área, certo? Que é a área, justamente a área da seção transversal aqui do cilindro, que é a área do âmbulo. Então, se você perguntar qual é a pressão, a pressão é a força dividido pela área, correto? Então, olha só, né, olha só, eu vou isolar as grandezas que eu preciso para substituir aqui na equação. Então, isolando a força. Força é igual à pressão vezes área, de acordo? Além disso, o x, que eu também vou precisar, x é o quê? É ΔV dividido pela área, certo? Então, a gente vai substituir essas duas coisas lá naquela equação que dá o trabalho. Resultado. Trabalho igual. Força é P vezes A, certo? Não preciso parênteses. Vezes o x. O que é x? ΔV dividido por A. Então, você pode perceber que vai cancelar a área A e vai ficar a pressão vezes variação de volume, certo? Então, o resultado final W é igual à pressão vezes a variação de volume. É claro que aqui a gente fez o cálculo em módulo, certo? Na verdade, a variação de volume aqui é um valor negativo, porque o x representou naquele desenho era uma caída, certo? Então, o x é um número negativo. Então, o ΔV é um valor negativo. Então, na verdade, o que eu precisava escrever? Eu precisava escrever que W é igual a menos a pressão vezes a variação de volume, porque com o ΔV negativo, mas esse menos aqui na frente, o trabalho dá positivo, como tem que ser numa compressão. Então, isso aqui é o trabalho o trabalho de compressão com a pressão é igual a uma pressão externa que é igual a um valor constante, certo? Então, a observação é que W é maior que zero se ΔV é negativo, correto? Que é o caso da compressão. Ah, pergunta e numa expansão? Cara, vamos voltar lá na figura. Expansão. O que que estaria acontecendo na expansão? Você começa você começa aqui com esse peso em cima do teu sistema e o sistema vai lentamente, né? Na medida que ele consegue ele vai forçar a subida do êmbolo, certo? É porque a pressão lá dentro por mais que seja aproximadamente igual a pressão externa a pressão ali dentro está um pouquinho maior então ele vai vai conseguir empurrar para cima. Gente, o nosso sistema ele está realizando o trabalho agora não está? Tá. Ele é como uma você pode imaginar que o teu sistema está empurrando um peso para cima. Que nem uma pessoa que faz musculação chega na hora em que ela vai levantar uns pesos para o alto. Então quanto maior esse peso que ela está levantando para o alto mais trabalho envolvido aí ou seja, mais energia envolvida para realizar a ação. Tá legal? Então o nosso sistema quando você expande está falando de um trabalho negativo porque negativo porque o teu sistema está perdendo energia a energia que sai é contabilizada como um número negativo. Certo? Então numa expansão é a mesma fórmula é a mesma fórmula mas aí o delta v é um positivo e o teu w fica um negativo. Certo? Tranquilo. Então vamos fazer um cálculo a título de exercício exercício vamos dizer que a pressão externa que foi aplicada ali naquelas figuras fosse igual a 2,0 bar e que a variação de volume vamos voltar ali e imaginar qual seria a variação de volume vamos dizer que o nosso sistema começa com quanto? Vamos botar aqui um volume igual a 5 litros e vamos dizer que aqui no final o volume é igual a 1 litro correto? então esse aqui inicial vou chamar de 1 volume 1 5 litros volume 2 que é o volume final é 1 litro tranquilo? Então vamos voltar lá gente qual é a variação de volume final menos inicial isso é bom não é preciso fazer é uma diminuição de 4 litros correto? menos 4 litros é isso que mudou o nosso volume então qual é o nosso trabalho bom menos a pressão vezes delta V certo? vou botar aqui pressão externa é igual a pressão do meu sistema também aproximadamente igual certo? então talvez você vai argumentar comigo ah mas se as duas pressões são iguais por que o êmbolo se move é verdade isso tem razão o êmbolo está descendo isso é sinal que a pressão do lado de fora a pressão que vem de fora é um pouquinho maior que a pressão que vem de dentro certo? mas a gente está ainda supondo que elas estão praticamente equilibradas num processo reversível então sim a pressão ali dentro é um pouquinho menos do que 2 bar talvez 1,999 bar mas para os nossos cálculos a gente vai tratar como igual tá bom? então tá então você vai fazer menos P vezes ΔV tranquilo? então tá ah então W é igual a menos 2 bar vezes ah menos 4 litros então esse é o cálculo a ser realizado agora talvez não sei se tu lembra né a gente já viu em aulas anteriores que a unidade bar ela é a mesma coisa que 1 bar é a mesma coisa do que 100 joules por litro tá bom? isso a gente pode demonstrar não é difícil de demonstrar porque 1 bar é 10 nas 5 pascais 1 litro é 10 na menos 3 metro cúbico então se você multiplicar bar vezes litro bar vezes litro é igual a 10 na 2 pascal vezes metro cúbico pascal vezes metro cúbico é joule então é 100 joules certo? então se bar vezes litro é o mesmo que 100 joules então aqui o bar é igual a 100 joules por litro isso quer dizer o seguinte cara que uma pressão de 1 bar ela se o material está numa pressão de 1 bar você deslocar 1 litro significa que você vai ter que gastar 100 joules para fazer isso então tá bora lá fazer o cálculo então vamos substituir W é igual a menos 2 vezes 2 bar é 200 joules por litro vezes menos 4 litros resultado 1 menos com menos dá mais resultado 200 vezes 4 800 joules fechou? tá então esse é o trabalho que foi necessário para comprimir aquele material certo o material ele ganhou 800 joules durante aquela compressão ganhou a partir da pressão externa por causa da pressão externa então o sistema ele tem um sinal positivo aqui ele recebeu 800 joules certo na compressão se você fizesse o caminho inverso aí você teria um sistema perdendo 800 joules pergunta o que acontece se a pressão é diferente da pressão externa então seria né voltando aqui na figura o que acontece se eu colocar um objeto pesado aqui que não equilibra muito bem a pressão que o sistema exerce por dentro certo aqui por dentro você tem uma certa pressão do teu sistema empurrando pra fora e do lado de fora você tem uma pressão externa tentando esmagar o teu sistema bom aí qual das duas é a maior né se a pressão externa for a maior é a tendência que ela vai esmagar o nosso sistema certo ou comprimir ele ainda mais se a pressão externa for menor então é o nosso sistema que vai se expandir vai aumentar o seu volume e fazer esse objeto pesado subir certo então essa é a lógica da coisa e aí eu te pergunto se essa pressão externa é quem você tem que vencer pra expandir certo se o nosso sistema precisa vencer e empurrar esse peso se eu colocar um peso muito pequeno aqui eu vou acabar realizando menos trabalho concorda? então é que nenhuma pessoa imagina um uma pessoa que treina na academia e levanta peso se você tirar todos os pesos né todas as anilhas de ferro da barra que ele usa ele vai estar realizando cada vez menos trabalho um trabalho muito menor ao levantar aquela barra certo? então se você tiver lidando né com uma pressão externa que é diferente então aí você vai calcular W igual a menos a pressão externa vezes a variação de volume certo? você vai utilizar essa relação aqui por que eu digo isso? porque é a pressão externa que você tem que vencer né é a pressão gerada de fora pra dentro que você tem que vencer ao realizar um trabalho certo? então é a partir da pressão externa que se calcula o trabalho tá legal? então isso é importante aí ter em mente mas muitas vezes né a pressão externa e a pressão do teu sistema são basicamente a mesma são praticamente a mesma aí tudo bem usar uma pela outra mas se forem diferentes né então atenção calcula com o valor da pressão externa um caso extremo né um caso extremo é a expansão do gás no vácuo uma expansão né contra o vácuo certo? então imagina o seguinte você tem um cilindro daqueles o êmbolo tá aqui aqui dentro existe as partículas do teu gás e esse êmbolo ele se encontra travado ele tem aqui uma trava nesse momento o êmbolo tá firme e não pode sair do lugar e aqui em cima tem vácuo não tem pressão nenhuma certo? vou botar vou botar aqui uma segunda trava nesse ponto aqui o que acontece no momento em que eu removo essa primeira trava bom no momento que eu removi essa primeira trava o êmbolo vai acelerar e vai se deslocar velozmente até bater aqui em cima certo? e vai travar em uma outra posição pergunto esse gás ele exerce trabalho assim ou não? é ignorando o peso do próprio êmbolo vamos dizer que não tem nenhuma pressão externa certo? pressão externa é igual a zero cara nosso gás não realiza nenhum trabalho é que nem um sujeito que é um levantador de peso e daí tu tirou todos os pesos das mãos dele ele vai levantar as mãos sem nada ele não realiza trabalho certo? então é algo assim se a pressão externa é igual a zero isso implica que o trabalho também é zero inclusive é o que a fórmula nos dá menos pressão externa vezes variação do volume se a pressão externa vale zero certo? então você vai simplesmente zerar o resultado então o teu trabalho vai ser também igual a zero fechou? então tá então esse aí é é o que acontece quando você lida com uma pressão constante um caso um caso com pressão variável aí você vai ter que fazer o seguinte vamos dizer é que aqui eu tenho um gráfico um diagrama em que a gente vai registrar a pressão e a pressão externa certo? em função do volume do nosso sistema digamos que a temperatura do nosso gás vai ser mantida constante certo? vai ser um gás ideal ali dentro e a temperatura dele é constante vocês sabem que a isoterma a pressão volume ela tem um traçado mais ou menos assim certo? porque P vezes V é uma constante agora vamos dizer que a pressão externa acompanha a pressão do nosso gás certo? você está ajustando os pesos ali botando pesos mais leves ou mais pesados de modo que a pressão externa sempre vai acompanhar a pressão do teu gás então vamos dizer que eu vou comprimir digamos que eu começo nesse ponto inicial número 1 e daí eu boto um pouquinho de peso em cima um pouquinho a mais de peso e eu vou diminuir o volume eu vou botando mais peso e diminuo o volume botando mais peso diminuo o volume mais peso e diminuo o volume e assim por diante até que eu chego digamos ao ponto aqui esse ponto aqui que é o ponto 2 certo? então vamos dizer que aqui eu tinha um volume de 5 litros e no final eu tenho um volume de 1 litro tranquilo? então é óbvio cara que essa equação que a gente deduziu antes lembra que a gente tinha deduzido W igual a menos a pressão externa vezes delta V isso aqui não vai funcionar porque a pressão externa não é uma constante certo? qual é o valor da pressão que eu vou colocar nessa fórmula? é a pressão em 1 ou a pressão em 2? não em um deles você não pode trabalhar assim você vai ter que fazer o seguinte você vai que nem os matemáticos gostam de fazer quando vão integrar alguma coisa você vai ter uma uma quantidade infinitesimal de trabalho que é menos a pressão externa vezes uma variação infinitesimal no volume certo? a ideia é repartir aqui em pequenos segmentos que você trata a pressão como constante e a variação do volume muito pequena então você vai lidar com essa relação aqui e você vai encaminhar uma integral certo? então o que vai acontecer? então nesse caso como a gente está falando da temperatura constante de P vezes V é uma constante e como você pode observar aqui que a pressão basicamente ela é igual ao valor da pressão externa certo? então a pressão do gás vai ser colocada aqui na fórmula e você vai escrever assim DW é igual a menos P vezes DV só que como essa pressão é a pressão de um gás ideal você pode isolar usando PV igual a NRT você vai escrever o seguinte DW é igual a menos NRT sobre V certo? porque quando você isola na equação do gás ideal você fica P igual a NRT sobre V vezes DV percebe que agora você quer o trabalho total ele vai ele vai ser integral de DW pelo caminho ali tá? no caminho de 1 até 2 certo? então isso aqui vai ser a integral desde o volume 1 até o volume 2 não tem um sinal de menos na frente de NRT sobre V DV NRT são constantes certo? essas constantes elas pulam pra fora da integral resultado você vai escrever assim que trabalho é igual a menos NRT integral de V1 até V2 de DV sobre V vocês sabem integral de 1 sobre X não sabem? é o logaritmo natural então isso aqui vai ficar assim W é igual a menos NRT logaritmo de V2 menos o logaritmo de V1 e pelas regras de logaritmos essa subtração de dois logaritmos vai dar logaritmo de 1 sobre o outro valor certo? V2 sobre V1 tá? isso aqui tudo é vezes o menos NRT tranquilo? então tá aqui a fórmula que vai nos dar essa aqui é aplicável um processo isotérmico a temperatura foi constante certo? isotérmico irreversível foi um processo reversível né? por que que eu digo que ele foi reversível? porque a pressão era igual à pressão externa a gente não tava criando entropia com atrito nem nada assim com gás ideal tá bom? você não vai poder usar essa equação em qualquer caso mas nessas condições que a gente falou sim você pode então aqui cara vamos voltar lá e resolver o nosso o nosso cálculo então vamos dizer que o nosso sistema ele começa tá? ele começa com a pressão de 1 bar tudo bem? então no volume 1 quando o gás tava na situação 1 o volume era V1 a pressão era P1 quer dizer que é 1 bar e o volume era 5 litros claro que quando você diminuiu o volume por um fator de 5 ou seja reduziu até 1 litro é claro que a pressão se torna quanto? se torna P2 que é igual a 5 bar mas aí se uma coisa ficou 5 vezes menor a outra ficou 5 vezes maior P vezes V é uma constante tranquilo? então tá aí a gente vai efetuar o cálculo quer pausar o vídeo de fazer fazer a tua tentativa pausa o vídeo e faz fez talvez tu ficou em dúvida ai eu não sei N não sei T é verdade ninguém falou qual é o valor de N ninguém falou qual é o valor de T mas cara tu sabe que NRT é algo conhecido é o menos que P vezes V e P vezes V é uma constante certo? nesse caso pode ser igual a P1 V1 mas também pode ser igual a P2 V2 certo? então beleza então W é igual a menos eu vou pegar P1 V1 P1 V1 vezes o logaritmo de V2 sobre V1 essa parte do logaritmo quanto é que é o volume 2 dividido pelo volume 1? é o logaritmo de 1 litro sobre 5 litros certo? fica 1 quinto a parte do P1 V1 o que que vai ser? bom menos pressão 1 era 1 bar volume 1 5 litros tá bom então é menos 1 bar é quanto? 1 bar o que que significa mesmo? 100 Joules por litro vezes 5 litros vezes o logaritmo de 1 quinto que é 0,2 então cancela litro com litro dado W igual menos 500 Joules vezes logaritmo de 0,2 calculadora em mãos e vamos resolver menos 500 vezes logaritmo natural de 0,2 dá 800 arredondando para o inteiro 805 Joules valor positivo certo? como tinha que ser porque o nosso gás foi comprimido ele ganhou energia durante esse processo de compressão legal? então tá pessoal a gente em resumo né quero que todos tenham bem claro que a gente aprendeu então o sinal algébrico do trabalho né nesse trabalho de compressão e expansão a gente viu como calcular com a pressão que é igual a pressão externa que é igual a constante certo? vou colocar aqui aproximadamente igual e também vimos como calcular com gás ideal em um processo em que a pressão vou colocar aqui em T constante certo? e pressão é igual a pressão externa isso aqui é chamado né um processo reversível porque se as duas pressões são iguais você não tem um desequilíbrio você não tem criação de entropia pelo aquele critério de pensar existe um sentido único que é possível de conceber a coisa ou nos dois sentidos você pode conceber a transformação a gente viu isso nas nossas aulas sobre entropia tá e também vimos né como calcular em geral certo? é aquela né integrando aquela dw é igual a menos p externa dv certo? então temos algumas fórmulas aqui que a gente aprendeu alguns conceitos que a gente aprendeu então tá gente vai ter exercícios sobre isso qualquer dúvida entre em contato abraço tchau tchau